Fala aí rapaziada, beleza mano? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Tão tranquilo? Tão suave? Então rapaziada, esse vídeo aqui é meio diferente, né véi? Esse vídeo aqui não é bem aquele vídeo normal, né? Que eu trago no canal Esse vídeo aqui é meio que eu quero divulgar uma pessoa específica, rapaziada Esse vídeo aqui, mano, eu quero divulgar um cara que eu conhecia aqui Conheci essa pessoa através do Roblox, né véi? É um cara muito gente boa, mano, tem muito talento também, véi O cara manja muito fazer mapas, mexer no Roblox Studio, né véi? E agora ele tá fazendo uns projetos também, né véi? Que é uns projetos meio que GFX, né véi? Fazer thumbnail, fazer banner, fazer um estilo de fotos massa, né? Do Roblox Eu tô vindo aqui meio pra divulgar ele, né véi? Porque eu quero ajudar o cara, mano O cara é muito gente boa, véi Seguinte, rapaziada O banner que eu fiz é esse banner aqui É um banner da hora, ok e tal Mas isso aqui foi eu que fiz e tipo, legal, né véi? Tô melhorando bastante, mas pô Mesmo assim ainda tem muito que eu aprender, né véi? E como eu falei no vídeo que eu fiz esse banner Esse banner é teste, mano Não é bem que eu queria deixar pra sempre e tal E não ficou tão perfeito, né véi? Então o que que eu fiz? Eu pedi pro Poser fazer um banner pra mim Se ele fizer esse banner pra mim, né véi? Eu ia tá dando uma força pra ele, né mano? E também dar aí o pagamento pra ele, né véi? Perguntei quanto é que ele cobra, né? Pra fazer um banner Ele diz 50 Robux, mano Então beleza, véi Tô vindo aqui divulgar o trabalho do cara Porque, mano, o cara é mó gente boa, véi Rapaziada, é o seguinte, mano Ele tem canal no YouTube, véi Chega aqui, dá uma força pro cara, mano Tá ligado? Bora tentar fazer ele chegar a 1k e 500 inscritos Tá ligado, mano? Chega aqui, se inscreve Vem aqui e segue ele, né, mano? Vocês podem ver que ele tem pouco seguidor, né, mano? O banner que ele fez, rapaziada Foi esse banner aqui, mano Olha só o nível do banner Que o cara fez pra mim, mano Isso é louco, mano Muito top Eu curto muito o Jail Blake, né véi? Aí o cara fez um banner Nessa mesma pegada que eu fiz, tá ligado? Aqui no meu canal Deu fugindo e tal Só que ele fez uma versão mil vezes melhor, né, véi? Mano, ficou muito show, mano Isso é louco Ficou muito massa E ele fez mais nessa localização aqui, ó Você vem aqui no banco Vocês podem ver que foi basicamente aqui que ele fez, mano Olha, ele tá até ali no banco, ó Foi essa parte aqui que ele fez, mano Aqui, ó Ele fez essa parte Vocês podem ver Isso é louco Eu quero tá dando 500 Robux pra ele, rapaziada De uma forma de agradecer, tá ligado, véi? Porque o cara ia fazer esse banner pra mim Por 50 Robux, mano Então realmente eu tô fazendo esse vídeo aqui É mais pra agradecer o cara, mano Pra divulgar o trabalho dele, né, véi? E também dar uma força pra ele, mano Eu tenho certeza que esses 500 Robux vai ajudar muito Ele pode fazer o que ele quiser, né? Tipo um avatar massa Pode até mesmo investir no mapa dele, né? Nos projetos dele aí No Roblox Studio, né, mano? Porque eu não sei se vocês sabem, né, véi? Velho, criar script é algo bem complicado E também criar emblema, né? Configurar... Mano, pra criar emblema é sem Robux Então não é barato, mano O bagulho é doido Certeza que vai ajudar ele Espero que ajude Isso é uma forma de realmente ajudar o cara Não é muito, né, véi? Tipo assim Se eu tivesse condições de dar mais Eu dava, mas eu não posso, né, véi? Eu não sou rico E é isso, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Valeu a todos, mano Por favor, dê uma força pro cara Fazendo esse vídeo realmente é pra ajudar o cara E também tá atualizando o banner aí do canal, né, véi? É nóis, rapaziada Valeu, falou Deixa o like pra fortalecer Valeu, falou E fui, rapaziada